Bora, vai começar! Top Show no Rádio, jornalismo dinâmico, a serviço do povo e da verdade, com o Parraro Scherrer. Vamos seguir agora com o nosso programa, agora com a Rede Brasil de televisão também. Estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, que alegria grande está chegando aí na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos com você sempre aqui na Rede Brasil, de segunda a sexta, às sete e meia da noite. Na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, de oito às dez da manhã, também de segunda a sexta. Nosso programa tem um oferecimento de cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Essa é a melhor linguiça do Brasil. Com a gente, o Hospital Evangélico de Cachoeira, que trabalha sempre pela valorização da vida. 3526-6666, o telefone do Hospital Evangélico. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão. Arábica não tem conservante e é uma delícia também esse café. Hoje o nosso programa traz um cantor gospel e traz o cantor gospel. O cara é fera, tá? O Felipe Costa está aqui para conversar com a gente, para bater um papo com a gente. Cantor da Graça Music, gravou inclusive um clipe que está aí na internet, com uma visualização enorme. Está aqui, está na batalha, está na luta aí, está aqui no programa e a gente, com muita alegria, está recebendo o Felipe aqui. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Paulo. Alegria receber você aqui, amigo. Eu vou começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui, na minha primeira entrevista televisionária. É um prazer saber que é um cara como você, um cara que deixou um legado. Você é muito fera, cara. Sou muito profissional. Você é espetacular. Me fala, vamos começar falando da sua entrada na Graça Music, que é uma gravadora nacional, não é? Sim, internacional. Foi a gravadora aí do Tales Roberto, da Sara Beatriz, então assim... Do Felipe Costa agora. Eu sou pequenininho, mas é uma gravadora assim, que tem muita história. E é uma honra, é um prazer hoje. Nunca imaginei, Paulo. Então, estou com o meu irmão aqui, que está segurando a câmera aqui, que nós temos uma história assim... Vocês gravaram inclusive um clipe, né? Gravamos, gravamos, ele participou. Então, nós temos assim, toda uma história, entendeu? Nós nunca imaginamos que chegaríamos onde chegamos hoje. Bacana. A gente vai falando um pouquinho ainda da sua vida aqui, que você também é professor de música, né? Você dá aula de instrumento, vocal, você está na batalha ainda. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas canta a primeira aí. Você vai cantar a primeira de quem? A sua de... Alívio, do Jesse Aguiar. Então manda, manda aí. O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Senhor Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio Linda demais, Filipe Muito lindo Você nasceu na igreja evangélica Ou não? Entrou depois? Parabéns, sim Cresci na igreja evangélica Comecei com meus sete anos Comecei na Assembleia de Deus Do bairro Nossa Senhora da Penha Eu lembro que eu era pequenininho E eu sempre fui muito interessado Por instrumentos Até por conta dos meus tios Da galera assim Da minha família Tá sempre tocando música Parabéns, fato curioso Tanto churrasco de pai Por parte de pai E por parte de mãe É música Não tem como É música Só rola música E lá todo mundo Seu pai canta também Meu pai canta O Fernando trabalha aqui Com a gente Sim, sim E também Canta e canta muito O Fernando canta demais Seu pai canta pra caramba Canta também muito Muito E esse dia a surpresa Foi que o Fernando Trouxe uma gravação Da sua irmã Da Camille Da Camille Trouxe uma gravação aqui Eu fiquei encantado Com a voz dela Inclusive eu acho Que foi eu que produzi É né? Foi lindo demais Na voz dela Foi linda aquela canção Rapaz, assim A minha família tem um negócio Meu irmão ele não cantava Ele não cantava Era engraçado Não imaginei que minha mãe cantava Ele escutava eletrônico A Vitch Se eu não me engano Os eletrônicos E assim Eu não imaginava que ele cantaria Então foi de repente Começou a cantar um sertanejo Aí ali um pouco diferente Estava vibrando toda hora Foi se corrigindo Agora tá Cara, tá cantando demais Ninguém segura mais não Verdade, verdade Sabe que meu sonho é vocês dois Montar uma dupla sertanejo Felipe e Fernando Isso aí Ah não, meu irmão Meu irmão é fera demais Canta uma aí Manda aí Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Eu sei que há um Deus a me guardar Tão pequeno e frágil Quero sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era o meu Deus Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu E se duvida ou se acredita Ninguém explica não Ninguém explica Deus Show de bola Show, show, show Eu tirei essa correia aqui Com a marca Citron Que te deu uma moral aí Citron, Citron eu tenho que falar Citron é minha parceira Desde quando eu comecei Há mais ou menos uns 5 anos E até hoje tem Nos acompanhado Nos citado Um grande Galera da Citron Turma boa né Rafael, Daniel Onde está a sua referência Na música gospel Quem você gosta de ouvir Parraro então Quem é o fera Assim que você fala Eu gosto desse Então Parraro Eu sou um cara assim Desde pequeno Muito versátil Eu sou muito assim Eu não sou muito ligado a ritmos Eu sou um cara mais De harmonia e melodia Então eu consigo escutar de tudo Então já tive como referência Matos Nascimento Tive Você gosta da antiga também né Álvaro Tito Entendi Aí hoje Fernando eu peço Pra ele cantar música Evangélico Ele só canta tal Da viúva sem nada Eu queria que tivesse Como ele cantar comigo Então você gosta Do pessoal da antiga também Desde o sertanejo Ao pop Ao rock Góspel Sempre escutei O Anderson Freire Eu estou te fazendo Essa pergunta Porque a impressão Que eu tenho Eu não sou evangélico Sou católico Mas a impressão Que eu tenho É que a chegada Do Anderson Na música gospel Ele deu uma alavancada No segmento Rapaz Eu vou te falar uma coisa Assim eu sou suspeito De falar Não estou certo ou não Nessa leitura Não está com certeza Mas o Anderson Ele é um cara Que é absurdo Porque ele estourou Como compositor Como compositor Ele não é normal Como cantor Não é normal Então o cara Ele tem forma E hoje Hoje ele é a minha maior referência Não só de canto De interpretação Eu aprendi Vou falar a verdade Que eu aprendi a interpretar Gravando guias Para ele Para ele mandar Para o MK Gravando guias Para o André Freire Que também é um irmão Sim E se não fosse Para essa galera Hoje o Felipe O Felipe cantor Hoje Interpreta dessa forma Hoje não existiria Então eu tenho Muita gratidão Por ele Pelo André Pelo Johnny Freire Canta-me o do Anderson Do Anderson Eu gosto dessa aqui Lembrar de uma aqui Eu tinha ensaiado Ele é Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Seu bom perfume Primeira essência Meu já de parte Olá Linda demais O Anderson é maravilhoso Turma Nós vamos A um breve intervalo comercial É rapidinho Vamos voltar na sequência Porque depois do intervalo Ainda tem Felipe Costa Cantando aqui No nosso programa Voltamos já já Segurei Mandar aqui Um beijo Um beijo pra Deiserene Felício Ligado com a gente Obrigado Minha amiga Juliano Rigo Debach Obrigado aí Pela companhia Rodrigo Corrêa Também ligado com a gente Obrigado aí Carina Vicente Bruno Gione Muito obrigado aí Pelo carinho Nayara Oliveira E Marataís Também ligado com a gente Minha amiga Obrigado aí Pelo carinho Gabriela Cabral Esse nome é conhecido Cabral Eu sei disso Gabriela Obrigado querida Pela sua audiência Um beijo pra sua mãe Eloá Obrigado aí Pelo carinho Da sua audiência Felipe Você também É professor de música Sim Há mais ou menos Um ano Posso dizer Mais ou menos um ano E para Assim Eu nunca tive Pretenção de que daria tão certo É E você dá aula de que? De canto De canto Estou com a igreja Primeira igreja batista Que é a PIB Da Beira Rio Tem uma igreja no Coramara E tem outra no União Quem é que procura você Para fazer os cursos? Eu estou falando de idade Pessoal mais velho Mais novo Pessoal de coral Pessoal que quer cantar É bem variado De quem nunca cantou Até quem já canta E quer se desenvolver A importância Felipe De se aprender uma técnica Para cantar É tão raro Assim Tem muitas pessoas Que ela Eu por exemplo Sempre fui afinadinho Sempre cantei afinado Sim Mas vai muito além De cantar afinado É isso né Sobre respirar corretamente Sobre apoiar bem a voz Para chegar nos momentos Desse aqui por exemplo De manhã Conseguir Fazer um aquecimento antes Sim E fluir Fazer a voz sair E a interpretação também Não é isso? Aí poxa Temos várias técnicas Mas temos que saber Aplicar nos momentos corretos Entendeu? Saber aplicar um vibrato No momento correto Às vezes ali um melisma Galera me procura muito Querendo aprender a fazer melisma O que é que é melisma? Melisma é uma variação de notas Por exemplo Por exemplo Aqui ó Canta uma musiquinha Um pedacinho E põe o melisma Vamos lá Tá chorando porque Se você tem um Deus Se você tem um Deus Isso aqui Só que é igual o guitarrista Quando começa a aprender a tocar O que acontece? Começa a estudar escala Vê espaço E quer aplicar em tudo Quem foi que falou pra você? Felipe, tá exagerando Vai menos Ou não Você mesmo percebeu Então Muitas pessoas falavam Só que eu não Isso aqui é massa Isso aqui é difícil de fazer mesmo Não sei o que eu faço Só que aí depois a gente Mas é difícil de fazer mesmo Vai amadurecendo A gente vai amadurecendo E vai percebendo que Vai colocando na medida certa Isso Exatamente Canta uma pra nós aí Manda aí Tá com você Vamos lá Tá com você E você fecha aí Tá chorando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou eu te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Eu me lembro bem Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Tô de bola Filipe Você canta demais Góspel Mas você canta Outro estilo de música também E econômica Porque eu tô fazendo essa pergunta Porque muitas pessoas Vêm aqui Ontem mesmo No programa de ontem Eu entrevistei um evangélico Ele é evangélico Mas ele canta música Sim É E canta evangélico também Mas ele canta nos barzinhos Canta em restaurante Faz shows e tal Já fiz Já fiz Já fiz bastante Você pensa em um dia voltar Ou isso atrapalharia Como é que era a sua cabeça assim Como evangélico Então Pararo Hoje assim Respeito Tenho muitos amigos músicos Amo demais a vida deles Mas hoje Não seria Não seria o correto A se fazer Entendi Amo música Admiro música Minha família sabe disso Que é bom Inclusive o que tá aqui Mas hoje Hoje assim Hoje você O seu foco Você É Continuar no Góspel Sim Porque hoje Hoje né Eu não penso mais De uma forma Comercial apenas Não é Mais sobre mercado É sobre Não é só grana Não É sobre Alcançar a vida É sobre mudar a vida Entendeu E O cristianismo Ele em forma de música Em forma de palavra Em forma de pregação Ele muda a vida Então É um privilégio Hoje Usar o dom que Deus me deu Usar o dom que Deus me deu Para Para o propósito Para o propósito correto Que é Ganhar almas para Jesus É o reino Sim Se trata É sobre reino mesmo Sim Sua família é toda evangélica Você é casado Tem três filhos Tem um casalzinho De gênero Três filhos A Gabela está participando aqui Pensa que eu fiz um atrás do outro Mas não foi não Foi um E veio dois uma vez De vez Também ser evangélico Sim Vocês são de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus Sinai Ministério Sinai Então manda mais uma aí Canta aí Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido A largar tudo E parar Mais ó Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas Suas lágrimas E mandou A te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou Filho, eu vou Te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aí o Felipe Costa É o nosso convidado de hoje Que instrumentos que você toca? Então, Parraro Eu comecei tocando bateria A galera nem imagina Mas comecei tocando bateria Comecei com oito anos Nessa igreja mesmo Assembleia de Deus do Penha E depois fui evoluindo Ganhei um violão de presente Da minha avó Minha falecida avó Que eu falo nela A garganta já empaga Porque assim Foi a pessoa que Sempre cuidou da gente Você percebe a situação da minha mãe Sabe como que é E assim Foi a minha avó Que desempenhou esse papel Então foi a primeira pessoa Que acreditou em mim, Parraro Que me deu ali um violãozinho Um Michael na época Um violãozinho pequenininho Baby E ali eu comecei Comecei a minha primeira nota E Quem toca violão Toca guitarra? Sim Aí você toca Então toca guitarra também Sim Sim, mas não Porque o violão Ele Tem um violão Iniciante Tem um violão intermediário E no violão Iniciante intermediário Não envolve muito solo Muito Muitas técnicas Quando você fala Do violão iniciante intermediário Você está falando Da peça Ou não? Você está falando Não, eu falo de técnicas De técnicas Entendi Então solos Eu acho que é mais guitarra Que instrumento você gosta de tocar? Guitarra Guitarra Eu amo guitarra Nossa, desde sempre Guitarra é meu instrumento preferido E você já gostou Ou gosta de rock? Já gostei É Gosto até hoje Eu estou falando isso Porque o pessoal Geralmente Que começa Quer tocar guitarra Geralmente é por conta do rock Gosto até hoje Então quem me vê cantando Aqui por exemplo Não imagina Mas eu sempre gostei muito de rock Gosto até hoje Escuto muito Oficina G3 PG Sempre escutei Na época escutava também Os rock internacionais Sempre fui fã de Escutava muitos Scorpions Na época Bandos assim Internacionais Você compõe também? Então paro Escrevo algumas coisas Mas não me considero Compositor não É Você não gosta Do que você Diante dos compositores Coitado de mim Esse é um mercado Exigente Sim, muito exigente Esse é um mercado cruel Exatamente Você não gosta Do que você escreve? Então paro Não é que eu não gosto Eu fico me perguntando Você atingiu um nível De conhecimento Vocal Musical Alto E é natural Que você fica Exigente com você mesmo Faz parte Muito Faz parte de quem quer fazer um trabalho profissional Qualquer área que seja Sim Mas aí eu volto a pergunta Você não gosta do que você escreve? Então paro Eu gosto do que eu escrevo Só que É É por questão de Ainda não sentir Que eu estou preparado o suficiente Para mostrar Sim Para mostrar assim As composições O que uma composição Gosto tem que ter Na sua avaliação Letra Tem que ter letra Arranjo Tem que ter verdade Tem que ter muita verdade Muita verdade E tem que ter hoje E sempre bíblia Tem que ter bíblia Eu não posso pegar Escrever qualquer coisa É bíblia de início ao fim Porque é uma responsabilidade Muito Uma responsabilidade Muito naquilo Aquilo que você vai colocar Na letra Na música Exatamente Não é isso? Para você não fugir Daquilo que diz A palavra de Deus Tem que falar na bíblia Exatamente Tem que ser Tem que ter O contexto tem que estar Tem que ser Em um centro bíblico Sim Senão Vamos cantar uma bonita Então Você escolhe aí Uma bonita para cantar Eu gosto dessa canção aqui Eu estava escutando ela Esses dias Cuidado Isso aqui Isso aqui é ré maior Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Amém Valeu Felipe Olha José Carlos Pereira da Silva Felipe canta muito Sou fã desse cara Valeu tio E canta também né Meu tio canta Ele é fera também José Carlos Obrigado amigo Pela sua participação Felipe nosso tempo estourou aqui Eu quero agradecer muito Dizer pra você Que é uma honra Muito grande Toda a minha Honra é minha Você é muito talentoso Eu faço parte de uma família De talento né Você sabe que seu irmão Trabalha aqui Eu falo olha Tem que ter talento Mas o talento não basta Tem que trabalhar muito Tem que trabalhar Tem que ter muita responsabilidade Não é isso? Arregaçar Acordar cedo mesmo Eu não pensava assim não Hoje eu vejo Que tem que acordar cedo Acordar cedo Trabalhar muito Porque não adianta O talento sozinho Ele não vai te levar a lugar nenhum Não faz nada Tem que trabalhar muito E quando a gente vê O seu crescimento Eu fico muito feliz Como o crescimento Do seu irmão também Fernando Musicalmente falando Isso me deixa muito feliz Tem evoluído bastante Uma honra muito grande Receber você aqui amigo Um abraço pra você Sucesso pra você Lá pra sua família também Beijo pra todo mundo Acompanhando o programa Obrigado amigo Um abraço Valeu parrado Valeu garoto Turma Fechando o programa Aqui na Rede Brasil De televisão Beijo no seu coração Sempre uma alegria Grande estar aqui com você Nosso programa que tem O oferecimento de cor fria O de hospital evangélico De café e sossego Que volta sempre De segunda a sexta Às sete e meia da noite Nosso encontro Marcado aqui na Rede Brasil De televisão E aí E aí Tchau.